E aí pessoal, beleza galera? No vídeo eu trouxe mais alguns sumos em Dragon Ball Lazy Hoje galera, é meu sumo final contra aqui os Amasso Vamos torcer se hoje finalmente eu vou conseguir pegar esse cara Já foi muitas cronocursos gastadas e eu espero que dessa vez dê tudo certo Então vou até o Step 3, tá? Porque eu vou conseguir os tickets de Sparking garantido E vamos lá, né? Eu espero que realmente me dê alguma boa sorte Porque eu não sei o que vai acontecer, já foi tanto azar aqui no Legends Aqui em relação a esse sumo, só vindo Trunks, Trunks e Trunks E agora nem sei, mas enfim, né? Vamos ver E bom, aqui no canal pelo menos vai ser o último vídeo de Summons E começamos bem, muito bem Quase esfera o dragão aí, ok Vamos ver, agora já fiquei um pouco mais assim animado Já consegui mais alguma coisa Oh meu Deus, é o sumo do Broly Ai meu Deus, é um LF É um LF, é a segunda vez que eu pego essa animação Logo no primeiro sumo do vídeo Olha, eu espero que seja o Vegito Porque assim, eu já tenho o Vegita Blue Eu já tenho o Gohan LF Só falta o Vegito nesse sumo Ai meu Deus, espero que seja o Vegito Meu Deus, meu coração agora tá batendo Ai meu Deus Legal, Wiz, eu adoro esse Wiz Eu fico feliz quando eu pego mais dele pra mais estrelas Ai meu Deus, meu coração É agora, é agora Ah Nossa Fiquei triste, fiquei um pouco triste Porque agora eu já peguei, achei, dois vezes o Tablo LF E agora dois de Sigurhan LF Duas vezes Nossa, ai pena Que pena Mas pelo menos, né Um LF com três estrelas Né, ok, né Tudo bem Vamos então para o próximo sumo Que é o sumo já gratuito Pelo menos vindo o Zamasu Ou o Vegito É, pra mim já acabou Né, é isso que eu preciso Vamos lá Vamos ver se agora esse sumo vai dar alguma coisa Cinco, cinco navezinhas Ok, Namikos é destruído Vamos ver se acontece alguma coisa Ok, o Freeza ganhou Beleza Por enquanto nenhum disso de nada Vamos ver se depois esse sumo vai acontecer alguma coisa Depois essa animação Acho que ia ver a Super Saiyan 3 Mas também não Ok Aí vai ser mais uma sumo normal Nossa, meu coração Meu Deus Tava saindo pela boca De tanta ansiedade Mas foi quase 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 esse Vegito aí chego perto Né Foi uma pena Mas tudo bem Fake Out Opa, vamos ver quem que é esse Fake Out Ok, Vegito tá God Beleza Também ele vai pra Oito estrelas, né Ou sete mais um Ou mais uma estrela, né Ok, beleza Um Spark ao menos, né Não esperava Vem mais um Spark nesse Zoom Já que não indicou nada Então pelo menos é alguma coisa Então pelo menos é alguma coisa, né Vamos lá Último sumo antes dos tickets de Sparking Ok, Goku e Freeza Blue Ok Se não me engano Pelo que me falaram Em outros vídeos Significa que pelo menos vai ter três Sparkings, né Pelo que eu me lembre Vamos lá Vamos lá Vamos conseguir mais alguma coisa Além disso, né Eu acho que não, né Provavelmente não Goku ganhou É Porque representa um Sparking garantido Beleza Então vamos ganhar alguns Sparkings Pelo menos Até que o Samu não tá tão ruim, né Pelo menos Ai meu Deus Tinha que era Ok, próximo Bojack Esse Bojack já tem Com cinco estrelas Acho que vai vir mais um Sparking Se eu não me engano Vamos ver Olha, até que o Samu Do vídeo de hoje Não tá tão ruim Apesar de não tá pegando O Zamasu Ou o Vegito Tá vindo personagens assim bons, né Felizmente, né Felizmente Tá até que indo bem A gente tá bem melhor Do que outros vídeos aí Anteriormente no canal Mas beleza É Vamos então finalizar Com o sumo de Sparking garantido E vamos ver, né Só Espero que o Zamasu venha E vamos lá Última chance E agora É agora ou nunca E por favor Não venha o Tranks de novo Porque Ai meu Deus Tá o Pai Pai Certo Ah, o que mais vai acontecer Beleza Empate aqui no combate Beleza O Freeza ficou cansado Então já tomou E quem será o Sparking, né Pra mim não tô com muita esperança Mas vamos lá Ai meu Deus Bom, tá bom Mais um Gohan agora com 8 estrelas Mas enfim, pessoal Acho que basicamente é isso Infelizmente O azar só vem mais e mais Mas só pra finalizar Eu acho que eu não fiz sumo ainda Do Goku Que tem até o sumo de desconto Bora fechar com isso aqui Mas infelizmente O Zamasu Tá bem triste De conseguir Esse cara Tá difícil Tá difícil Acho que nem vai dar nada Já vai dar um Action Sparking Ok Beleza Mas é isso Mas é isso galera Infelizmente Não deu Não deu certo Eu vou ver se eu faço Talvez Mais uma suma Vou ver Porque ele tem algumas missões Pra pegar cristais Quem sabe Eu tento ainda Não no canal Mas se eu conseguir Eu com certeza Mostro pra vocês Aqui na parte comunidade do canal Nas redes sociais Mas é isso galera Basicamente é isso Valeu E até O próximo vídeo O próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho